Nuno, boa tarde. Bem-vindo ao Campeonato do Mundo de Trampolins. És mais um português envolvido no meio deste evento. Qual é a tua posição aqui? O que é que estás a fazer hoje e nesta prova? Vim fazer o apoio logístico em termos dos equipamentos. Portanto, existem trampolins Galfei e o resto do equipamento todos inovam. E nós devíamos fazer o apoio a todos os equipamentos que constam a nossa competição. Qual é que é o feedback que tens recebido dos saltadores de trampolins em relação aos aparatos? Portanto, o trampolins, o feedback que há é que é muito estável. Há uma coisa benéfica que em todas as zonas, tanto na zona de treinos como na zona de treinos superior e na zona de competição, os trampolins são praticamente todos idênticos. Ou seja, não há uma adaptação muito variável de aparelho para aparelho. E isso é vantajoso em termos de treino para os ginastas. E em relação ao duplo mini, este ano é a primeira vez que há um duplo mini não Euro-Tramp, que não era muito habitual. Claro. E esse feedback que tens recebido dos ginastas? O feedback é idêntico, portanto, é muito estável, tem uma resposta muito benéfica e o facto de haver alguns pormenores em termos do próprio apoio no chão acaba por dar alguma estabilidade ao aparelho e está a ser um sucesso. Ok. Obrigado. Boa sorte. Nada, obrigado. Tchau. Obrigado.